Bom, nós estamos aqui com a nossa deputada Luísa Elias e com o presidente da Câmara dos Deputados, o Degbaia. Então, se você, a agência do Senado de Deputado, nos conta aí dessa boa presença para você me receber. Quero agradecer a oportunidade do presidente da Câmara dos Deputados ter aceito o nosso convite para vir participar da abertura da 27ª Seminário do Café. Para nós, a nossa principal riqueza, o agronegócio tem sustentado o Brasil e não é diferente. O Café tem feito parte desse processo e o presidente tem ajudado a construir leis e projetos que beneficiem o agronegócio. Então, muito obrigada, presidente, por essa oportunidade, por você estar aqui em patrocínio na minha terra natal. Bom, presidente, sentidos honrados da sua visita e você hoje participando e vendo do perto o maior evento que tem que ter. Obrigado por agradecer por esse convite de estar aqui com vocês. Essa oportunidade, Roberto, está falando para cada um de vocês. E é muito importante aqui estar conhecendo a produção de café, a realidade do mundo do café, a realidade do agronegócio. Isso facilita para quem é deputado urbano, como eu sou da cidade do Rio, conhecendo o agronegócio, ajudar ainda mais. A pauta do agronegócio é a prioridade da Câmara. Vai continuar sendo, mas conhecendo de perto os problemas, a gente leva melhores soluções em conjunto com a Gleice e outros deputados para o Brasil. A Gleice está com diversos pleitos para a patrocínio. Uma delas é a duplicação da BR-325. O senhor pode colaborar na efetiva duplicação? Porque a Gleice até depois falar sobre isso. Nós temos tido vários acidentes aqui, infelizmente, fatais. E a duplicação da BR-325 se faz no sistema necessário. Olha, nós aprovamos no primeiro semestre o orçamento impositivo. E até esse ano o orçamento era autorizativo. Então a gente aprovava o orçamento e muitas vezes aquilo que a gente colocava no orçamento o governo tirava, contingenciava e não executava. A partir do próximo ano nós vamos ter mais recursos para as emendas de bancada e um orçamento de investimento 100% todo impositivo. Então o que o Congresso aprovar precisará ser executado. Só não vai executar, claro, se tiver queda de arrecadação ou te manda a LRF e outras leis. Então, claro que agora, com esse fortalecimento do parlamento na questão do orçamento, vamos trabalhar juntos, certamente a bancada mineira sob a liderança da Gleice, mas todos nós ajudando para que a gente possa colocar recursos para duplicação e garantir a sua efetiva realização da obra. Porque muitas vezes a gente coloca recursos, não acontece nada, só gera expectativa e desgaste. Mas agora vai ser diferente, os recursos de investimento vão estar todos vinculados ao que o Congresso aprovar. Então, acho que agora a gente tem mais chances de conseguir avançar com essa obra. Para finalizar a pauta extensa da Câmara no seguinte semestre, o que você poderia falar sobre todos os projetos que poderão ser realizados a favor do Brasil? A gente espera poder aprovar a reforma do Estado brasileiro, reduzir o custo do governo federal, essa estrutura que custa tanto para o brasileiro, tantos impostos que a gente paga e devolve muito tempo. A reforma tributária, que é muito importante para simplificar o sistema tributário. Nós estamos negociando os recursos para os municípios e para os estados da sessão onerosa. Também a lei Candir com o compromisso de, nessa negociação, que os estados não possam tributar o nosso produtor rural, o agronegócio, porque senão não adianta nada esse acordo. Essas são as leis mais importantes e de grande importância para o Brasil, que a gente pretende negociar, dialogar e depois aprovar. E hoje a gente finaliza com a Glência, a nossa deputada federal. Obrigado, Glência, sucesso e que realmente tudo isso se viabilize para a nossa vida. Nós te agradecemos e o seminário está só começando. Quero convidar todos vocês para participar conosco durante toda a semana. Um grande abraço.